Fala Players, beleza? Eu sou o Alexandre e sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo. Galera, antes de a gente começar, uma novidade muito legal. Todo mundo sempre quis aprender a desenhar pelo menos uma vez na vida. Se você é um deles, fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar de uma maneira super épica e fácil de aprender a desenhar os personagens que você mais gosta, como esse que estão aparecendo na tela, beleza? Enfim, espero vocês lá. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Player Solo. E hoje nós temos a parte 2 com mais 15 curiosidades sobre o Sasuke Uchiha, um dos principais personagens do anime Naruto. Enfim, se é mais de longe então, bora lá. Curiosidade número 1, de acordo com os guias lançados sobre a obra, o Sasuke se graduou na academia com nota A em ninjutsu, taijutsu e genjutsu. Bem, comportamento na sala de aula, sem positividade e F em cooperação. Curiosidade número 2, o hobby de Sasuke treinar e fazer caminhadas. Curiosidade número 3, sempre ou pelo menos na maioria das vezes em que Sasuke aparecia no anime, um tema lento e acústico era tocado como trilha sonora. Você já deve ter percebido, então o nome da música era Wendering, que significa vagando em português. E combina perfeitamente com os hobbies do personagem. Curiosidade número 4, a palavra favorita de Sasuke é tícara, que significa poder em português. Curiosidade número 5, já a comida predileta dele é o mozubi, uma espécie de bolinho de arroz recheado com okká, que são flocos secos de algum peixe além de tomate. Por outro lado, Sasuke odeia doces e nato, e esse último é uma soja fermentada que quem já viu sabe que é extremamente nojento, mas é muito famoso no Japão. Curiosidade número 6, no filme teleixo, Sasuke é visto desativando seu renegão, que nunca foi mostrado no mangá. E isso pode ter sido um erro, já que segundo a obra escrita, isso não seria possível. Curiosidade número 7, talvez os primeiros que ficaram sabendo que Sasuke e Sakura ficariam juntos foram os dubladores do time 7, para quem o Kishimoto revelou logo após o anime começar a ir ao ar. Curiosidade número 8, o Will Sasuke é tão importante para Konoha na nova fase da franquia, que mesmo sem ter se tornado o líder da vila, é chamado pelo próprio Naruto de Hokage das Sombras por defender o seu lar pelo lado de fora, longe dos holofotes. Curiosidade número 9, outro apelido no personagem é Sasuke do Sharingan, que curiosamente é o mesmo de um de seus mestres, já que o Kakashi também era conhecido como Kakashi do Sharingan. Curiosidade número 10, de acordo com os databooks, o atributo que o Sasuke mais aprimorou ao longo da série foi o seu ninjutsu, que passou de 2.5 para 5, o dobro do valor inicial. Curiosidade número 11, o Sasuke é o segundo personagem ao lado de Rock Lee até o seu próprio mangá spin-off, chamado de A Lenda do Sharingan de Sasuke Uchiha. E essa obra também foi criada pelo assistente de uma Sasuke Shimoto, Kenji Taira. Curiosidade número 12, na capa do primeiro capítulo do mangá de Naruto, o Sasuke é visto montado num falcão, animal que curiosamente ele aprenderia a invocar tempos depois. Curiosidade número 13, o Sasuke é imune à maioria dos venenos, e isso é resultado do tempo que passou sobre treinamento e experimento de Orochimaru. Curiosidade número 14, o Sasuke parece gostar bastante de usar armas ninjas, pois já foi visto em batalha com kunais, facas, shurikens e fuma shurikens, além de cordas de arame, arco e flecha, sem nunca esquecer da sua clássica espada. Curiosidade número 15, a única Kekigenkai que o Sasuke possui não é um nonjutsu, é a liberação de chama, originada no clã Otsutsuki e herdada pelos Uchihas. Além dele, o Itachi e o Indra já foram vistos usando a técnica. É isso, players, chegamos ao final de mais um vídeo, e como prometido, eu vou te mostrar passo a passo o que você deve fazer para aprender a desenhar o seu personagem de anime preferido de forma super fácil. Particularmente no meu caso, também de muitas pessoas, aprender a desenhar parece algo impossível. Quem nunca quis saber desenhar muito bem, mas sempre saia aqueles rabiscos, personagens de palitinho, personagens de palitinho, todo mundo já fez. Então, hoje eu quero apresentar para vocês a youtuber e professora de desenho Mayara Rodrigues. Eu vou deixar rolando aqui na tela alguns desenhos dela, que são literalmente de dar inveja. E o legal é que ela já teve mais de 6 mil alunos todos satisfeitos, porque ela mostrou que você não precisa nascer com um dom para desenhar, basta um pouquinho de esforço com métodos simples, fáceis e eficaz. Outra coisa, a Mayara fez um vídeo exclusivo para nós players, mostrando como ela aprendeu a desenhar bem do jeito que ela sabe, e convidando você que quer aprender a desenhar, se juntar ao seu time. O link para ter acesso a esse vídeo vai estar aqui no topo da descrição e também no cardzinho aqui em cima que está aparecendo, beleza? Enfim, confira lá que vale muito a pena, galera. É isso, players, obrigado por tudo, até a próxima e valeu!